Percebam como na segunda estrofe, nós temos esta confissão de uma forte tentação que visitou o coração do salmista. Ele tinha consciência da bondade de Deus, ele tinha consciência de como o Senhor havia visitado o Seu povo, ele tinha uma percepção nítida pela história da revelação, do quanto o Senhor visitou o povo de Israel e como ele lhes proveu tudo quanto eles necessitavam. Contudo, diante da prosperidade dos maus, ele vive essa forte tentação e Asaf inquieta-se em contemplar a prosperidade dos maus porque ele passa a perceber algumas coisas muito comuns na vida daqueles que ele estava enxergando e que ele estava avaliando o crescimento. Primeiro, Asaf percebeu que eles não tinham preocupações. Segundo, Asaf percebeu que eles gozavam ou desfrutavam de saúde. Terceiro, Asaf percebeu que a vida deles não era perturbada pelas dificuldades comuns a que muitos crentes tantas vezes enfrentam. Em quarto lugar, Asaf havia percebido que eles também não eram afligidos, ou seja, eles não ficavam perplexos como os crentes que tantas vezes enfrentam tantas dificuldades. Em quinto lugar, meus irmãos, ele percebeu que os ímpios portam-se com insolência e eles agem muitas vezes sem escrúpulos. Daí essa forte tentação que visitou o coração do salmista. Daí, mesmo diante da consciência da visitação de Deus, da provisão de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus. Nessa declaração que nós encontramos no verso 1, Asaf está tomado de um conflito, de uma crise existencial muito grande. Ele percebeu, meus queridos, que muito embora os ímpios fossem soberbos e violentos, eles avançavam. Ele percebeu que muito embora o seu olhar, o olhar dos ímpios estivessem fixos no proveito próprio, eles prosperavam. Ele percebeu que eles desfrutavam em meio às aflições dos crentes de tranquilidade. E ele percebeu também que eles aumentavam constantemente as riquezas. Daí essa crise que visitou o coração do salmista. Meus irmãos, aquele que tinha sido chamado para fora da vida ímpia e tornou-se o objeto do amor e da possessão de Deus, estava tentado agora a práticas corruptas, a retornar à filosofia dos homens maus. Essa inquietação, meus queridos irmãos, de Asaf, revelada na segunda estrofe desse salmo, foi também a inquietação de outros personagens bíblicos no passado. Glória, glória, glória ao outro da minha fé.